Fala galera, mais uma sexta-feira, mais um Papo Conrad recheado de informação. Por exemplo, o que a gente vai ter Daniel? A gente está na feira da USP, pré-venda de calvinho está acabando e Mundo Mulher já chegou. Olha aí, o que mais está aqui? Começou as quintas de e-book! Júlia! Tem uma novidade incrível que vocês vão saber agora. Pois é, então assistam esse Papo Conrad, por quê? Porque ele já está no ar! Lembrando que o Mundo Mulher já está nas lojas. Não perca a oportunidade e compre já o seu. Oi gente, não esquecem que a Conrad está na feira do livro virtual da USP. Corra lá e segue o link aqui. Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre Calvin18. Vocês estão acompanhando a nossa divulgação de pré-venda. A gente está na reta final da pré-venda. O volume vai ser lançado na semana que vem. É o último volume. Está imperdível. A tradução está ótima. Tem muito material exclusivo. E garanta logo o seu que está com desconto ainda nessa última semana. E eu estou aqui com a Leila, que é do jurídico da Conrad Editora. E o que a gente fez hoje, Leila? Bom, hoje teve assinatura de contrato. E é um contrato bem importante. De que país que é esse contrato, Leila? Lá da Espanha. Pois é. Então eu estou com a Leila aqui para contar para vocês que a Conrad vai lançar tangências do Miguel Ancho Prado. Miguel Ancho que é um dos maiores autores de quadrinhos do mundo. E vai sair pela Conrad Editora logo no começo do ano que vem. Obrigado, Leila. Vou falar também um pouquinho da divulgação do Mundo Mulher. Tem saído alguns veículos. A gente fechou uma parceria muito legal com o pessoal do Sem Spoiler. com alguns conteúdos exclusivos com eles até o final do mês. Então confere lá no Twitter deles. E não é só isso. A gente vai ter algumas novidades relacionadas à divulgação dessa obra também. A gente está muito feliz. A edição brasileira ficou muito legal. E acho que vocês têm que conferir. E tem que comprar algo seu também. Porque é imperdível, gente. Confira. E nesse Paco Comand, ao invés de uma palavra com o autor, nós teremos duas. Jason Santos e Brenda Maria. Assista. Eu sou Jason Santos, autor de Macaimeia, quadrinho que vai sair pela Conrad. Que é uma história que se passa num mundo fantástico. Basicamente, o mundo dos mortos ou o mundo dos monstros, como você preferir chamar. Nessa história aconteceu uma guerra que dividiu o mundo em vários reinos. E esses reinos ficam fechados nos seus territórios porque a região fora deles é repleta de criaturas perigosas. monstros dos mais variados tipos. E exatamente por conta dessa tensão que fica nesses reinos separados e fechados, que uma empresa de correio teve que ser criada nesse mundo para gerar essa comunicação entre esses reinos e garantir meio que a paz no mundo de Macaia. Essa empresa é a Macaimeia que dá título à história. e é o quadrinho aí, que em breve vai sair pela Conrad. Eu espero que vocês gostem. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Brenda Maria, eu sou quadrinista, moro em Fortaleza e hoje está chegando até vocês a versão digital de Cais do Porto. Meu quadrinho agora na Conrad. A história narra o reencontro de duas amigas, a Clara e a Giovanna, que não se viam há pelo menos cinco anos, de forma bem aleatória numa parada de ônibus aqui de Fortaleza. E ao pegar o mesmo ônibus, o Cais do Porto, elas acabam descobrindo o que aconteceu nesse período de tempo, o que fez elas se afastarem, o que mudou na vida de cada uma delas. E a gente acaba sendo transportado para uma atmosfera cheia de empatia, cheia de cuidado e até mesmo de entender que as nossas decisões são o que nos tornam mais adultos. Durante o processo de criação do quadrinho, eu entrevistei algumas pessoas que, assim como eu, não nasceram em Fortaleza que tinham um amor muito grande pela cidade. Eu também fotografei as paisagens da cidade, de dentro dos ônibus, através da própria janela, e ficava vez ou outra prestando atenção nas conversas que as pessoas tinham para pegar o sotaque, para pegar a forma como a gente falava aqui na cidade. E, bem, depois de dez anos morando em Fortaleza, eu que vim do interior já posso me considerar fortalezense. Eu espero, de verdade, que vocês gostem da narrativa, que vocês se apaixonem pela Clara e pela Giovanna, e que esse quadrinho sirva para abraçar vocês, assim como o Fortaleza me abraçou. Não deixem também de conferir os outros materiais da Conrad, tá? E nos vemos em breve. Um beijo. Tchau, sim. E vamos começar o bloco dos digitais. Começando com Sonho Nauta, que saiu esta semana no capítulo 3 do Shumizumi. Vocês estão acompanhando, né? A história está indo em um dos mistérios que você fica... Oh, meu Deus. O que será que vai acontecer, né? Lembrando que Sonho Nauta será comprado em 11 capítulos. Na quarta-feira, nas nossas quartas de mangá, saiu o segundo capítulo do Makai Mail, que é um quadrinho estilo mangá do Jason Santos. E nesse capítulo a gente descobriu um pouquinho mais sobre o Makai, e um pouquinho mais sobre a entrega que o Debbie vai fazer. E está muito legal. Ele é completo em nove capítulos. Exatamente. Ele tem uma pegada meio solíter, né? Então, gente, vocês vão adorar o Makai Mail. É bem engraçado. Né? E hoje também saiu o capítulo 7 de Mayara e Annabelle. Vocês estavam esperando a gente também. Semana passada deu um probleminha, mas já está disponível nas melhores lojas digitais. Todas as páginas coloridas e com estes digitais exclusivos da versão da Conrad. Isso aí, garanta o seu. Na próxima quinta-feira vai sair o primeiro Aureliano, que é elevador. Isso mesmo. E na outra quinta-feira vai ser o Alho Foró, da Bianca Pinheiro. E começando nossas quintas de e-book, o lançamento de Cais do Porto. Yay! São mais de 60 páginas, todas coloridas. E o livro é muito emocionante. Ele conta a história de duas amigas que se reencontram nas ruas de Portaleza depois de vários anos que se vê. É uma história muito emocionante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E na versão digital da Conrad conseguimos incluir a trajetória do ônibus Cais do Porto, que aparece na história. Deu um trabalho para fazer, né Julia? O livro está só R$11,00. Muito baratinho. E ele está disponível nas melhores lojas digitais. Isso, na Amazon Kindle, iBooks, Google Play e Kobo Hakuten. Garanta já o seu! E na próxima quinta, no 1º quinta de dezembro, vai sair o próximo Aureliano, que a gente vai revelar em breve. Isso, continue nos acompanhando nas redes sociais para mais informações. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Crawl Explica depois da invasão aí no meu programa semanal no Papo Conrad. Estou de volta. E essa semana eu vou falar um pouquinho de Macai Mail, do Jason Santos. É uma história muito divertida sobre um serviço de entrega de correspondência no Inferno. Mas entrega só correspondência. Entrega todos os tipos de coisas, né? E é protagonizado por um personagem chamado Dev. Ele não fica devendo em nada para aqueles mangases estilo shonen japoneses, que são meio comédia, meio porrada assim, né? E o Dev tem que fazer uma entrega de uma comédia especial. Eu não vou falar para não dar spoiler. Mas isso leva ele a se meter numa conspiração, numa situação que ele vai empilhando situações de combates, de comédia, mas revelações. É muito legal. O jeito que o Jason constrói a história instiga a gente a ler, né? Como um bom shonen mesmo. E isso me fez gostar bastante desse mangá, desse padrinho brasileiro com estilo mangá. E eu recomendo bastante e acho que todo mundo vai gostar. Todo mundo que gosta de mangá shonen especialmente vai gostar bastante do Makai Mail. E esse foi o nosso Papo Conrad. Nossa, vocês estão vendo quanta coisa a gente está fazendo para trazer as melhores coisas, os melhores quadrinhos para você. Estamos na festa da USP, estamos lançando quadrinhos digitais, terça, quarta, quinta e sexta. Três por capítulos e todas as quintas agora, quintas de e-book completo de mangás, não. Quadrinhos completos toda quinta-feira estreando com o Cais do Porto, que eu adoro, da Brenda Maria, que é uma autora incrível. E a gente fez o extra com o trajeto do ônibus Cais do Porto, que é um ônibus que existe, mas não tem o trajeto do quadrinho. Então a gente fez esse extra exclusivo para o e-book da Conrad. Compre Cais do Porto que você vai gostar muito, só R$11,00. Muito mais barato do que comer aí num fast-food, gente. Além disso, a gente já anunciou o Jack Kirby, estamos trabalhando muito nele. Espero na semana que vem já ter novidades de data de lançamento. Quem sabe a gente consiga lançar em dezembro. Mundo Mulher já está nas lojas. Calvin18, o último da coleção, sai na semana que vem. E por último, mas não menos importante, sensacional. A gente vai lançar Miguel Ancho Prado no Brasil. Eu adoro Miguel Ancho Prado. Tangências para mim, um dos melhores álbuns dele. Eu fiz questão de tentar lançar Tangências, porque é um álbum que eu adoro. E vai ser o nosso primeiro lançamento de 2021. Espero que você tenha gostado. Conte para a gente aí. Seus comentários são muito importantes para nós. Dê um like. Siga a Conradeditora, arroba Conradeditora no Twitter, Instagram e Facebook. Espero que você tenha gostado. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.